Fala galera, vídeozinho novo se iniciando, hoje vai ser um vídeo específico, hoje é um dia bem especial, hoje é domingo, hoje é dia que o mecânico liberou para pegar o gol corretido, meu golzinho, para quem não sabe, eu sempre falo para quem não sabe, para quem não sabe eu tenho um gol quadrado, um gol turbo, um gol que tem história no meu canal e ele estava em revisão, só que a revisão durou quase um mês, eu estou com saudade do meu carro e ontem eu não tive a oportunidade de pegar, porque ontem eu fui viajar para Porto Alegre, mas era para ter pegado hoje, então eu vou pegar hoje, domingão, vou fazer, era para eu ter feito cardio e jejum, acabei acordando atrasado, então eu vou ficar um pouquinho de tempo em jejum, vou fazer minha primeira refeição durante o caminho até o mecânico, é isso, vou pedir o Uber, vídeozinho novo se iniciando, partiu pegar meu golzinho quadrado, aguarde, esse vai ser um vídeo específico, buscando meu golzinho ou reativando meu golzinho, estamos juntos. Eu sei que estou em busca do shape inexplicável, estou mais trincado que os super heróis da Marvel, 120 dias passaram, o shape veio, veias dilataram, o shape está seca e minha mãe já veio, e eu vim para o mundo para deixar todos chocados, os haters podem ficar atrás do PC calados, único retido agora é o meu carro, foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato, faculdade tamo na luta, logo formatura, eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura, dieta, regime ferrado, tipo ditadura, se eu não tivesse tão trincado, diria que é dura. Minha mãe já tá fazendo minha, minha mãe já tá fazendo minha refeição aí, né mãe? É caro esse aspargo aí? É, 20 reais. Só isso aqui, 20 conto? Caralho, o bagulho é dos deuses, né? Sei lá, o gosto eu não sei, nunca comi. Pô, velho. Já limpei? Para o passarraba. Depois tem que refogar com cebola, né? Não dei dieta, tô em dietinha, agora bem diferente, bem restrita, bem difícil, cardio, treinamento. Galera, como eu vou comer só no caminho, ó, tô levando a clara de chocolate, né, que minha primeira refeição é de clara, a proteína pura, deixa no saquinho, na bolsa térmica, coloco gelo, gelo, e aí, 20 gramas de cassé é pouco, mãe? É. Ó, essa é a primeira refeição, claro, com 20 gramas de castanha. Tá bem restritiva a minha dieta agora, velho, ó. Pediu o Uber, o Uber tá vindo, tá dando 3 minutos até minha casa, e hoje eu vou de Uber, né, pra voltar, e eu venho no golzinho. Esse aqui é o nosso câmera aí, tá acordando agora, velho? Não. Tá dormindo, cara? O que tá fazendo? Jogando. Caralho, velho, tem que estudar, né? Foi onde, tipo, pro curso? Não. Por quê? Sei, tá repetindo a coisa. É, seu tio aí, velho. O que? Seu tio aí. E aí, fellas? Cheguei aqui no meu golzinho, vamos ver se ele tá na revisão. Eu troquei essas conexões aqui, ó. Pega a visão, ó. As conexões agora, é uma conexãozinha mais top. É horse, metal, metal horse. E aí, mãe, o golzinho tá funcionando? Tá zero. Pronto, cara. Vou dar mais um ano aí, pelo menos. O que foi feito aí? Cara, vamos abrir aqui. A gente fez uma revisão, né? A gente fez primeiro uma revisão geral, troca de óleo, limpeza de bico, limpeza dos filtros de combustível, conferimos o freio, mais geral em toda a parte motor, né? Pintou algumas peças? Sim, pintamos a braçadeira, polia, alternador, suporte, até o copinho ali do amortecedor. Tudo que era, que destonava um pouquinho, a gente pintou de preto fosco pra acompanhar, né? O radiador. E aí, refizemos toda a parte elétrica, né? A elétrica escondeu tudo, né? É, ficou bem legal, cara. Tudo com malha náutica, né? Tudo preto também, bem escondidinho. Parte de fiação que passava aqui na frente, de farol, não tem mais. Chicote de motor de arranque positivo, que desce tudo pela frente original, agora tudo escondido. Ali atrás também, quadrado, sempre tem até fixação dos chicotes aqui, né? Original. Então não tem nenhum fio antigo aí? Não, nada. Da parte aqui externa de motor, tudo novo. Tudo novo, né? Tava vazando um pouquinho de óleo, né, Filipe? É, tinha um vazamentinho da tampa. A gente tirou, passou mais uma juntinha, apertou de novo aí. Será que ele liga, rapaz? Quer dar uma ligada lá pra ver se... Tem que ligar, né? 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 A gente pintou, como pintou a polia inteira, então acho que até sair um pouquinho da tinta onde a polia apoia aí A primeira partida não é uma contadinha na torreio É isso aí, tem que acelerar agora pra ver se vai A oficina aqui tem a par de carro, tem até um golzinho parecido Parece com o meu, né Tá fechado aqui, mas ele cuida de vários Essas rodinhas aqui, essas rodinhas aqui é zica, hein pai Pneuzinho RR8, R888, é Toyo É Toyo mesmo, pai, esse pneuzinho é caro Essas aqui é a finurinha do pneu, pai arrancada, velho Pega a visão desses carros aqui, velho Caralho, só o motor disso aqui, velho Tem até um chevette aqui, mano Carro antigo, pá Tem um civicão também ali, ó Ó esse golzinho, pai, como é que tá? As rodas dele tão bonitas, hein? Pega a visão do golzinho Ela tá bem baixo, velho, ó Civicira, isso aqui anda, hein pai Caralho, velho, os caras tiraram o motor do civic, velho Quer ver? Segura aqui, pai Cadê o motor, velho? O que que tá fazendo aqui, mano? Tá pintando, será? Caraca, os caras mexem, ó Tem dois civic, ó Tipo um veloz furioso, velho Tá mexendo no freio ali Caraca, deixa eu perguntar o que que tá fazendo no civic, ó Nada mais Eu tô com saudade do meu carro Vamos ver se ele tá no chinino, né? Segura a câmera, velho Pra saber o que foi na frente, irmão Bateria, tem que ter freio, tem que ter freio, irmão Se não tiver freio, nem se arrista Esse cara, velho, é um domingueiro Não dá nem pra aquecer meu carro, velho Caraca, cabelo Aqui tem os radar móvel Os caras põem ali, ó Tem que ir devagar Tem que ter os radars aqui, ó Os caras, ó Os caras, ó Aqui, ó Ó o radarzinho aqui, ó Pilantrão Te muta e você nem vê, velho É, tem que ser ligeiro, velho Você joga na terceira Vai! Tem que ser bom no bondade, pai Pega um sumingueiro, ó Vai que o golzinho tá vindo Vai que aqui é tudo Respeita os rumos, porra Na curva não, na curva não diminui O cara tá na nossa frente, como é que eu vou acelerar? Ah, paizão Vamos devagar, vamos devagar Tranquilo, vamos tranquilo Abre o espaço, pai Despeita o quadrado Despeita o quadrado, pai Despeita o quadrado, irmão Isso aqui é o teste de... Opa Fórmula 1, antes do carro ir pra mão dos pilotos Tem que ser o teu teste Tem que ser o teste A moda aqui hoje é domingo Tem que ser o domingueiro na rua, velho Os caras não respeitam o turbão Mas vai pra direita, então Tá O final que dá os trouxas, vem pra direita Muito radar, muito buraco Tem que ter calma, tem que ter calma Calma e freio Opa Buraqueira, velho Buraqueira do inferno Tu vai perder o carro, Thiago É buraqueira, velho Tem que ter calma Tu quase passou por um ali Quase, mas eu saí, ó No fundo Mas vai devagarinho, esses radars mortos Cadê? Aí, ó Olha que barulho, velho O barulho desse carro é fenomenal Quebrou ali, pai? Quebrou Faz tempo Vamos lá Pra prender aqui Esse aqui no freio É T-turbo, pai Prepara aí o moço Cinquentinha, qualquer rolê Saiu de casa, separa as cinquentinhas De lei, de lei Cinquentinha de lei, pai Vou pôr um álcool aqui Tá zoado aqui? Tá zoado aqui? Eu vim chutado Porque eu tô morrendo de fome Vou comer 200 gramas de peixe Com 80 gramas de aspargo Caro pra caramba isso aqui Tá todo o foco, hein? Tomei o peixe Esfria ali Pega a visão do carrozinho Chegou aqui em casa já O motorzinho Deixei ele mais all black Que pode, né? Todo preto Fiação eu tentei esconder ao máximo Na real dá pra ver alguma coisa ou outra ali Mas Eu tentei esconder Possivelmente eu vou pôr uma fita isolante aqui Pra ficar tudo preto isso aqui All black mesmo Tá tudo pretão a parada E é isso, cara Esse aqui é meu carro Esse é meu golzinho Esse é minha paixão Esse é meu amor Se você tá na pegada de ter um golzinho Pode crer que gasta pra caramba Eu tenho outra roda, né? Tá guardada Outra roda Não é pneu Eu tenho roda Ele tá nas 17 Ele tá legalizado Só pra modo de curiosidade aí Que você veio pelo título do vídeo Tá legalizado Roda Suspensão Turbo Tá tudo legalizadinho Na época eu paguei 9 mil nesse carro Se você for ver Se você for ver o vídeo Eu troquei por suplemento E hoje Se for ver O que eu gastei nele assim For ver peça e tal Eu ganhei muita parceria Ele vale uns 50 mil Caraca Você gastou 50 mil num gol, Toguro Mano Se você pôr peça por peça Vou fazer uma conta básica Que rápido, né? Roda e pneu Tem uns 2,5 2,5 Freio 3,5 Só de freio tem 3 pau, véi Freio é zica Intercooler Mais 2 Redonda 10 aí Mais 1 mil ali 11 Motor Uns 20 Pouco aqui Motor Troca e tal Suspensão Mais 1 mil O que mais foi feito? Funilaria interna, né? Essa funilaria aqui Mais 1 mil Foi num cara da hora Mais 1 mil O que mais tem, pai? Injeção eletrônica Mais Tananã É Tá tudo forjado Tudo forjado Tudo forjado Caraca, eu falei 3 vezes forjado, né? Câmbio forjado É Só o câmbio Acho que é uns 5 pau, véi Por aí vai Então mais ou menos E você vende por 50, Toguro? Não, mano Cara, acho legal Com 100 mil aqui Não arruma nada Não arruma nada, véi Sem exame aqui Não arruma nada, véi Então é isso O vídeo finalizado Só vai mais pra mostrar Do meu golzinho Que eu tenho um gol quadrado Um gol turbo Sou amante por eles Meu amor Tamo junto Fideliza no like Se tem um gol Se tem um amigo Tem um gol quadrado Apresenta pro canal pra ele É nóis Vou fazer mais vlogs Com o meu golzinho Ficou um mês Sem ele Eu sou vlogger também Faço dieta Falo um pouquinho de nutrição Curso de nutrição Formado em educação física É nóis Só pra que você Que leia o título do vídeo Tamo junto É nóis Valeu Tchau 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 Tchau